Hoje você pode ver, tá uma correria danada, são tantas informações, é um turbilhão de informações, é um bocado de coisa no nosso juízo que quase a gente não tem tempo pra fazer nada No YouTube você quer ver aqueles vídeos que são curtos, rápidos, interativos, que não ficam cansativos Pra você absorver a maior quantidade de informações possíveis em um único vídeo em poucos minutos Então a gente vai começar a agrupar, colocar tipo um top 5 aqui de smartphones, os melhores smartphones da Xiaomi, os melhores smartphones da Motorola Os melhores smartphones pra você comprar e a gente vai começar listando 5 smartphones que todo pobre deveria comprar Isso porque a galera hoje tá numa situação muito crítica, tem muita gente quebrada e o país também tá se quebrando, tá todo mundo quebrando junto Pois bem, vamos começar aqui Xiaomi Mi Play Mano do céu, aqui tá um celular que tu vai poder pagar bem pouco e ainda tirar uma onda, uma marra de barão Por menos de 900 reais, tu compra um celular desses com construção degradê, tipo brilhante E se ainda tu pegar o modelo na cor azul ou na cor vermelha, como esse que eu tô mostrando aí no vídeo É um objeto desses que tu vai ter na mão Nem preciso citar que ele tem 64 GB de memória, 4 GB de memória RAM E o desempenho dele não é tão ruim como muitos acham por aí Claro, é um smartphone voltado pra galera que realmente não tá podendo pagar muito Eu uso ele e posso dizer com todas as letras Tu nunca vai achar um smartphone assim por 900 reais, nunca véi Xiaomi Redmi 7 A Xiaomi tá atropelando em geral a concorrência, tudo por causa dessas belezuras que estão chegando ao mercado E o Redmi 7, claro, não é diferente não Olha só pessoal, olha só o design E me disse que tu não iria querer ter um smartphone desse, ainda mais se for alguém desempregado Não tem pra onde correr também Só o pobre e soberbo vai dizer que não Claro, o orgulho vai falar mais alto Mas ok O Redmi 7 tem duas versões, de 32 GB e 64 GB Ambos saem por menos de mil reais na loja que eu recomendo A Amazon Brasil O link tá na descrição Mesmo sendo barato, a Xiaomi colocou um baita processador que é o Snapdragon 632, né? Um processador da série 600 e um smartphone por menos de mil reais, olha só E a mesma processador que vem na linha Moto G7, só que muito mais barato, é claro Mas enfim, é um smartphone top e por menos de mil reais tudo pra reclamar Não dá pra reclamar, né véi O chato é que a Xiaomi não coloca fone de ouvido na caixa nem com reza braba Então os aparelhos da Xiaomi não vêm com fone de ouvido Mas pelo menos ela sempre coloca aí uma capinha de proteção, né? E o Redmi 7, o meu pelo menos, vem com uma capinha fumê, né? Aquele preto que não encarga com o tempo Xiaomi Redmi Note 5 Já tô esperando os comentários falando mal Ah, porque colocou esse aparelho aí na lista Um aparelho tão antigo e tem tantos sucessores Mano, mas se você já pegou esse aparelho em mãos Vocês provavelmente vão concordar comigo Não é à toa que ele vendeu que nem água após o seu lançamento E eu nem entendi porque a Xiaomi lançou depois disso, né? Seis meses aproximadamente, lançou o Redmi Note 6 Com as mesmas características É muito semelhante, é praticamente o mesmo smartphone Se comparado com o Redmi Note 6 ou Note 6 Pro E eu duvido um pobre comprar esse smartphone e se arrepender Até porque eu duvido encontrar algo melhor por até mil e cem reais Lembrando que ainda mesmo sendo um tanto quanto antigo Tu ainda encontra ele em diversos lugares pra comprar E vai continuar recebendo atualizações da Xiaomi por pelo menos 3 anos Como de costume, né? Com outros modelos da marca Motorola One Tá aí, pessoal, mais um aparelho pra nossa lista Um Motorola One Eu sei que muitos vão dizer Ah, ele não deveria estar na nossa lista Porque o celular pode só ter resolução HD É isso e aquilo Mas eu coloquei por causa do valor dele hoje Tá valendo muito a pena Claro, o lançamento não tava valendo mesmo, não, né? R$1.499,00 no aparelho com resolução Com tela de resolução HD Mais claro que não vale a pena Hoje em dia você consegue comprar ele por R$1.100,00 Até incluindo o frete Então tá valendo Pra galera que é pobre Lembrando que o título do vídeo é esse, né? Então é mais voltado pra galera que tá quebrada mesmo E tá precisando de um smartphone bom De certa forma Então eu coloquei esse na lista aí E ele também foi pra essa lista Porque ele me conquistou de alguma forma No tempo que eu fiquei utilizando E sem falar que ele tem 64GB abaixo de armazenamento, pessoal Então tá de boa Ainda consegue rodar qualquer jogo na loja Claro que não vai rodar no máximo no talo, né? Qualquer jogo da loja ele roda Mas não roda no talo Mas beleza Eu vou aliviar pra vocês Dando três das principais razões Pelo qual eu coloquei esse smartphone na lista Ele é um Android One Vai receber um Android 10 Tá garantido Fiquem tranquilos Vai receber mais dois anos aí De atualizações de seguranças O fone de ouvido que a Motorola coloca na caixa dele É top Não é como aquele da Samsung Ninguém merece aquele fone da Samsung Acaba com o meu ouvido E pega o Gcam Um smartphone intermediário Que pega o Gcam É tudo Porque o Gcam faz milagre Tira foto no modo noturno Tanto na câmera frontal Quanto na câmera principal Coisa que alguns aparelhos da Xiaomi Por exemplo Hoje em dia não pegam O Mi 8 Lite Redmi Note 6 Pro O Redmi Note 5 Não pega o Gcam Então por isso que eu coloquei ele na caixa Então guardem essa aí na mente Galaxy A30 E pra finalizar a nossa lista Tô colocando aqui na lista Um celular da Samsung Eu vou colocar isso aqui Porque é um aparelho que você pode comprar hoje Por cerca de R$1.100 Não sei quando é que você está vendo esse vídeo Provavelmente daqui a um tempo Você vai conseguir comprar ele por menos ainda Por R$1.000 aproximadamente Ele tem 64 GB Tem versões com 64 GB Tem seções de impressões digitais Que é muito bacana Tela infinita Tela do tipo AMOLED Inclusive Então é uma das opções que deveria estar aqui Nessa lista É um dos aparelhos que qualquer pobre Deveria comprar de qualquer forma Eu não sei vocês Mas uma das coisas que mais me agradam Nos smartphones da Samsung É essa nova linha aí Com interface de usuário Da OnY Eu gostei muito dessa interface Tem muitos recursos interessantes Tá mais intuitiva E esse modelo aí De qualquer forma É muito interessante Vai ter um monte de gente comentando aí Com o tempo Todos esses celulares que você listou aí Vai travar Que nem iPhone Quando recebe os malditos caracteres especiais Mas mano Você esqueceu de um detalhe Todos esses celulares aqui São faltados para a galera Que não pode pagar muito No máximo R$1.000 R$1.100 É o que a galera está podendo pagar Hoje em dia infelizmente E é isso pessoal Essa é a lista dos 5 smartphones Que todo pobre deveria comprar Claro que tem outros smartphones Que poderiam estar aqui na lista Mas como a lista é limitada São 5 E todo mês Toda semana Tem alguma empresa lançando um smartphone novo Então É um top 5 Top 5 São só 5 smartphones Mas deixa aí nos comentários Qual outro smartphone Poderia estar nessa lista Então vou ficando por aqui Um grande abraço Não esquece do like E até a próxima